Fala gente, bom dia, voltei, a internet deu uma travada geral, né, tô aqui em casa, comecei a fazer a live aqui falando da Sightlink ar-condicionado, a equipe da Sightlink tá aqui em casa fazendo a higienização dos aparelhos de ar-condicionado, enfim, de repente deu uma travada geral, tanto o Wi-Fi como o 3G, enfim, travou tudo, reiniciei tudo e agora é o seguinte, eu quero falar pra vocês de uma empresa, uma das empresas mais idôneas, uma das empresas que eu recomendo pra vocês, que é a Sightlink ar-condicionado, como eu falei agora no início da live, que eu tentei começar e aí a internet travou, eu saí agora há pouco da Rádio Saudade, vocês sabem que eu trabalho na Saudade, saí de lá agora há pouco e vim direto pra casa, eu estou na minha casa agora, viu gente, e essa live que eu tô fazendo agora é pra alertar principalmente você que tem ar-condicionado não só na sua casa, mas no seu ambiente de trabalho também, e a importância de você fazer uma manutenção, uma higienização nos aparelhos do ar-condicionado da sua casa ou do seu local de trabalho, porque é importante pra que você tenha uma saúde boa, respirar um ar com qualidade. Vou mostrar um pouco do que o pessoal da equipe, né, uma parte da equipe da Sightlink ar-condicionado que está aqui na minha casa hoje, fazendo essa manutenção, essa higienização nos aparelhos aqui da minha casa. E tomara que a internet colabore, né, que ela não caia. Então assim, só que pra vocês entendam, a Sightlink ar-condicionado, eles anunciam, né, fazem propaganda na Rádio Saudade, e através da Rádio Saudade, né, eu conheci aí a Sightlink e tal, eu falei, entrei em contato com eles e falei, poxa, preciso lá fazer uma manutenção, uma limpeza nos meus aparelhos, uma higienização, expliquei qual era a minha situação e vieram prontamente, o atendimento é imediato, vou colocar pra vocês ao final da live aqui o contato deles, telefone, tudo direitinho, e-mail, pra que vocês entrem em contato, e por favor, façam isso sim, entrem em contato, façam o seu orçamento, solicite os profissionais da Sightlink ar-condicionado, porque é importante sim, pra que vocês entendam o que eu vou mostrar pra vocês agora. Bom, é o seguinte, eu tô aqui na sala da minha casa, ó, aqui tem um dos profissionais que estão mexendo nesse aparelho aqui, esse aparelho, vocês têm uma ideia aqui em casa, na sala, ele é de 18 mil BTUs, ele já desmontou todo o aparelho ali, literalmente, tá, e aí ele tá fazendo aqui uma limpeza, né, já tá dando uma higienizada, fazendo uma limpeza, uma manutenção, e uma parte desse aparelho que tá aqui na sala, um outro profissional, um outro profissional da Sightlink ar-condicionado, tá aqui, ó, vou ver se dá pra vocês me ouvirem direito aí, ele tem uma vata aqui, um aparelho enorme, e ele tá com essa vata lá no banheiro, lá no meu box, limpando, literalmente, o motor, que tá assim, emprestado de ácaros, de fungos, ó, aqui, ó, eu sei que o barulho é demais, né, mas, ó, no quarto da minha filha, tem um outro aparelho aqui, ó, esse aparelho é de 9 mil BTUs, tá, ele também já desmontou ali tudo, eles estão fazendo ali uma limpeza, uma higienização, gente, o que tem de fungos, de ácaros, ele tava me mostrando aqui, é incrível, a gente não tem noção, a gente fazendo só aquela limpeza básica, não tem noção do que tem. Agora, eu quero mostrar uma outra que me preocupou muito, que é esse aparelho aqui no meu quarto. No meu quarto, eu tenho aquele tradicional, que muita gente ainda tem, que é o aparelho de ar-condicionado na janela, né, esse é de janela, e aí, é, eles fazem como eles estão fazendo agora com os aparelhos splits, né, eles estão fazendo ali a limpeza, a manutenção, a higienização aqui em casa, no local. Esse aqui, ele me aconselhou, ele falou, Davi, esse seu aqui de janela, ele tá muito ruim, ou seja, ele tá muito sujo, tem muitos ácaros, tem muitos fungos, ele me mostrou a parte interna aqui do aparelho todo, né, e ele me falou, esse aqui eu aconselho, é, nós levarmos pra nossa central lá da site link ar-condicionado. Eu falei, ok, pode levar. Então, eles vão levar esse aparelho aqui, lá pra central da site link ar-condicionado, porque lá, eles vão literalmente desmontar esse aparelho inteiro, né, pra fazer a limpeza da manhã correta, a higienização, tudo direitinho, porque tem que ser feito tudo muito, é, minuciosamente, aplicar um produto e tal. Gente, isso aqui, ó. Deixa eu voltar pra mim, isso aí é o que a gente tá respirando, é, às vezes a gente tem renite, é, começa a espirrar, alergias, e não sabe por quê. Por quê? Por causa do ar que a gente tá respirando, né? E assim, é importante que vocês entendam, que vocês entrando em contato com a site link ar-condicionado, eles vão te mandar os profissionais pra te fazer um orçamento, seja na sua casa, seja na sua empresa, e eles vão fazer um trabalho minucioso, e vocês podem acreditar, é, tem garantia no serviço executado aqui, ó, eles estão, já tá dando uma geral ali, né, como eu te falei, esse aqui é o split, uma parte do split lá da sala de casa, e esse aqui, ó, é, uma parte do split aqui do quarto da minha filha, é incrível, né, é importante vocês terem essa consciência, tá, seja qual for o tipo de aparelho de ar-condicionado que você tem na sua casa, seja split, ou aquele aparelho de janela, mas que vocês façam isso, uma manutenção, e digo mais, a manutenção tem que ser feita no mínimo, pelo menos de seis e seis meses, pelo menos de seis e seis meses, tem risco de respirar um ar impuro, né, de repente você tá respirando um ar aí que tá cheio de bactérias, cheio de fungos, de ácaros, por quê? Porque não tá sendo feita uma manutenção correta, é, preventiva, e aí você entra em contato com os profissionais da site link ar-condicionado, e eles vão fazer tudo isso pra você da maneira correta, é claro, higienizando tudo direitinho, eu vou passar pra vocês os contatos da site link ar-condicionado, inclusive, eles fazem instalação, eles fazem a manutenção, eles fazem a higienização do aparelho, e eu quero virar a câmera aqui, mas, deixa eu já virar a câmera aqui, eu tava me ligando, e mostrar aqui eles trabalhando um pouquinho, né, enquanto isso, eu vou passar pra vocês os contatos aqui da site link, a site link ar-condicionado faz limpeza e higienização, né, é um serviço especializado, tá, na limpeza e também na redução da incidência de fungos, e bactérias, que são causadores das doenças respiratórias, eles fazem também a instalação e a manutenção, ou seja, você pode consultar aí a equipe especializada pra instalação, e a manutenção completa do seu ar-condicionado, o atendimento é imediato, você pode mandar um e-mail, pra site link ar-condicionado arroba gmail.com, tem os telefones, o fixo, código 13 3261 1889, ou 13 974 12 54 53, tá, passei pra vocês os contatos, ao final da live, eu vou postar todas essas informações, pra que vocês entrem em contato com a site link ar-condicionado, atendimento diferenciado, produto de qualidade que eles usam, ou seja, você vai ter realmente um ar puro, a sua família agradece, então, aproveita, entre em contato com a site link ar-condicionado, eu já estou cuidando da minha família, literalmente, da minha saúde, da minha família, e daqueles que vêm até a minha casa, fazendo a higienização, a manutenção do ar-condicionado, faça isso na sua casa, faça isso na sua empresa, ligue agora, na site link ar-condicionado.